É uma equipe forte, é isso que tem, tem uma equipe forte. Já se começa, os clubes começam a pensar um pouquinho no ano que vem, e aqui sempre se pergunta sobre o Alexandre Pato, o presidente diz que espera negociar, o Gil diz que se ele chegar, se ele voltar ao Corinthians, seria muito bem recebido. Alexandre Pato teria espaço no Corinthians ano que vem? Tem espaço, sendo do Corinthians, vindo pra cá, todas essas situações, ele é um grande menino, tá num grande momento, porém o nosso foco de atenção ele é outro agora. Ele é Curitiba, ele é ter um grande desempenho, é jogar bem, é acertar passe, é botar volume, é ser competitivo, é repetir padrão, é não deixar com que o começo do jogo, do quanto o Flamengo se repita, de apressar demais, querer dar o segundo toque, a criação da jogada sem construir bem o primeiro. Esse é o momento, o foco principal. Isso é pra depois. Eu não quero falar nenhuma situação a respeito de volta olímpica e tal, tem dois detalhes, eu prefiro ser taxado nesse aspecto, nesse item, nesse especificamente, de uma resposta politicamente correta, do que ser desrespeitoso e não ter ética profissional. Prefiro. Então pode me chamar que ele dê uma resposta. Pra esse item, não gosto de ser politicamente correto, tenho as minhas opiniões. Mas pra esse eu vou levar comigo. Prefiro ser politicamente correto, mas ser eticamente respeitoso, com o clube e com meus colegas de profissão. Tietê, aqui do seu lado direito, você falou um pouco que o time não está relaxado, que é uma situação virtual, muito próxima, mas virtual do título. Mas fora desse contexto aqui do Corinthians, está todo mundo falando que já é campeão, já é campeão. Essa semana, especificamente, foi uma semana que você teve que trabalhar mais esse lado da concentração dos jogadores do que propriamente o jeito de jogar, que parece que já está mais do que encaixado? Procurar equilibrar as duas situações. Nós viemos num jogo que foi muito pressionante, um nível de exigência extremamente alto. E compreender o técnico e toda a comissão técnica, nós constantemente nos reunimos, e hoje, por exemplo, nós nos reunimos, Edu Gaspar, Alessandro, eu, Fábio, doutor, fisiologista, a comissão técnica, justamente para direcionar. E foi assim, para avaliar as situações, por exemplo, de Wendel e de Fagner, e outras situações mais, inclusive, nessa condução. Então, na segunda e terça-feira, foi um jogo que exigiu, no aspecto emocional, jogar lá, quanto atlético, pela qualidade do atlético no clima, ele te absorve muito, ele te treina. Então, é natural que o atleta, eu tenho que soltar o elástico, senão vai estourar. Mas na quarta-feira, na terça-feira, a gente já retoma esse processo como preparação para isso. Normal. O ano foi muito intenso, muito puxado, procurando especificamente as futuras. Tá aí, então, o técnico Tite, dando a entrevista coletiva dele. Bárbara, Tiago, olha que interessante. Nos últimos oito anos, o Corinthians teve apenas três técnicos. O Mano Menezes, o Adilson Batista, que ficou dois meses e meio. E o Tite, quer dizer, é a continuidade do trabalho que todos os treinadores brasileiros pedem, e que funciona quando ela acontece, né? Exatamente. E tá indo pro Bicampeonato Brasileiro, né? E continuou com o técnico Tite, fazendo um bom trabalho, e tá aí, só esperando mais uma rodada. Fabi, daqui a pouco a gente volta aí. E aí, tá aí, tá aí? Obrigado.